Você quer aprender a podar o seu buganville? Buganville, também conhecido como Três Marias? Então, assiste esse vídeo que ele é pra você, ok? Bem, eu sou a jardinista Flávia Kramer, proprietária da Floricultura Florida há 17 anos e hoje vou gravar um vídeo pra você aprender a pedido de muitos que querem, que ficaram curiosos com uma poda do buganville. Então, eu tenho aqui, ó, três pessoas. Já, já eu vou falar pra você. Se você gostar desse vídeo, aproveite, se inscreva no meu canal e lá tem um sininho que você pode clicar e será notificado cada vídeo novo que eu postar aqui no YouTube. E, gente, é de graça! É muito legal! Então, você pode pegar as dicas toda vez que acionar o sininho aqui no meu canal, ok? Bem, então vamos às podas, né? Eu tenho aqui algumas buganville, né? Que, às vezes, as podas podem ser apenas pra limpeza. A limpeza, se você tá vendo aqui, ela tem sujeiras, não é? Assim, ó, flores feias. Então, a gente vem aqui de pertinho e apenas poda as folhinhas feias e danificadas. Esse aqui é um tipo de poda muito, muito, assim, comum, básica, né? E aí as pessoas acham uma dificuldade, mas não é. Quando ela é fininha, pode até usar tesoura de cozinha ou de costura, né? Então, aí tu pega aqui, ela é bem molinha. Pode ir cortando, assim, delicadamente. Olha as coisinhas velhas, olha feias e danificadas. É muito, muito fácil. É extremamente fácil, né? Então, aqui é bem barbada com a tesourinha de poda. Não é de poda, é de costura. Mas quando a folha é mole, né? Aí dá pra fazer com essa tesoura. Quando o caule começa a ficar um pouquinho mais duro, né? Digamos, esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui dá pra podar assim, porque com essa tesoura. Porque se você cortar com essa aqui, já vai entortar e vai danificar. Não é muito legal. Então, essa aqui é bem importante, certo? Bom, na verdade, o primeiro passo, assim, a ser feito, antes eu até vou repetir aqui, que o interessante das três tesouras que você pode utilizar, né? Sempre limpas e afiadas. Não pegue tesoura suja que pode passar doenças para as suas novas podas que você vai realizar, certo? É, eu tenho até que te confessar que essa dúvida era bastante grande comigo, né? Eu pesquisava, há 20 anos atrás, eu pesquisava na internet, em livros, em cursos, e ninguém conseguia me explicar, né? Aí, eu lá vendo um jardineiro que eu tinha, né? E pensei, bom, vou começar a assistir as podas desse meu jardineiro. E lá, ele podando as frutíferas dele, eu percebi quanto é fácil, né? Então, pega esse tesourão de poda, sem medo de ser feliz, né? Sem medo, é muito fácil. Olha só, então, como o pessoal andou me pedindo muito, assim, como é que você transforma o seu bungalhile em bolinha, né? Porque esse aqui eu fiz a poda natural, assim, só das folhinhas feias e danificadas, né? Mas quando faz, eu tiro as podas de formação, né? Digamos, essa aqui, por exemplo, eu vou tirar essa aqui para você poder ver melhor. Essa aqui tem mais ou menos um caminho andado, né? Então, tem, assim, um calde reto, não é? Aí, de repente, quando a planta é pequena, e se não tiver esse calde reto, a gente pode botar um pauzinho, um tutelamento, assim, né? Ao lado, crava-se um pauzinho aí, amarra-se em três extremidades, ela vai se comportando e vai crescendo, desenvolvendo, assim, mais reta. Mas como essa aqui já veio assim, o que eu vou mostrar para vocês? Cortar, então, as folhas feias e danificadas, que essas galinhas é essa tesoura mais indicada para esse tipo de ação, né? Ó, então, as feias e danificadas, né? Sempre é interessante tirar as feinhas e secas, né? Agora, na formação, você percebe que tem aqui o caule e a ramificação veio para cá, né? Ela está quase formando uma bola. O que é que precisa para formar uma bola? Olha, imagino aqui. Ah, então, aqui eu posso botar, porque ela vai formar melhor aqui, não é? Ó, aqui também. Então, mesmo embora ela estando com flor, não tem problema. O buganvilho, a única vegetação que não dá bola, única não, uma delas, né? Que não dá bola para esse tipo de ação em qualquer época do ano. Se você quer dar uma forma ou se ela estiver incomodando na passagem, né? A passagem está incomodando? Vai lá e poda, certo? Bem, então, ah, se quiser fazer multinha delas, é só cortar, né? Assim, essa ramificaçãozinha, né? Digamos que a cada 15 centímetros você pode botar ela a fazer muda. Mas, claro que o ideal é você cortar todas as flores, todas, literalmente, as flores e cortando a metade da folha. Olha só, isso é a tisora de costura e poda a metade das folhas que aí ela vai enraizar com mais facilidade. Olha só, a folhinha cortada. Ela fica, digamos que, roubando menos... Bom dia, gente. Bom dia. Agora eu vou pegar esse outro vaso aqui que já veio para mim também com uma certa forma de bolinha, olha. Ele já tem uma estaca que eu vou mostrar. Vou trocar aqui esse pote. Vou tirar a bolsaquinha. que ele está muito pesado aqui para ficar nesse tato. Então, esse aqui, olha, percebe? Ele já tem até um tuturamento, olha. Esse pauzinho que está aqui, eu posso até tirar ele. Ele vem desde pequeno, olha. Ele vem desde pequeno, um pauzinho simples, olha. Então, quando o caule está bem magrinho e pequeno e tal, dá para fazer essa estrutura assim ao lado dele. Vai amarrando, né? Com três partes iguais e ele vai crescendo. E aí, quando chega a desenvolver algumas brotações aqui nesse caule, como isso aqui, olha, às vezes é tão macio que dá para tirar com a própria mão, tá? Com a própria mão. Aí, no decorrer do tempo, se tu quiser que ela fique assim, né? Temos que amarrar melhor, botar o tuturamento. E aí, com essa formação aqui que ela já veio, ela já está perdendo, né? Olha só, gente. Então, com essa tesoura, novamente, ou o podão também. Dá para fazer com o podão. É muito fácil, sem medo de ser feliz, como eu digo, né? Então, olha só. Aqui, aqui, olha. Aqui, ó. Vai montando aquela forma novamente, olha. Ela está servendo e, aos poucos, aí que já vai colocando ela na forma. Perde um pouquinho de forro, não faz mal. Você não precisa ter medo, né? Então, olha só como é bem facinho a poda. Não precisa ter medo. E se a tesoura for bem limpa e afiada, a poda se torna muito, muito mais fácil. Então, acabou o medo de ser feliz com o poda de bugão filho. Olha que interessante, que é bem facinho. A forma dela já voltou ao normal. E quando a gente faz essas podas, cada galinho podado, a rame fica mais fácil e mais gordinha ela vai ficando. Mais gordinha, certo? E se você quiser transformar esse bugão filho em cerca-viva, né? Se quiser, ela é bem fartinha, assim, na borda e não deixar pelado, assim, que nem está essa forma do vaso, assim, que ficou, olha. A forma bem bolinha, né? Ó. Está vendo? Claro, um pouquinho torto. Dá pra botar outra estaca novamente, né? Pra equilibrar ela. Mas não é tão grave. Às vezes, mesmo, uma queda, assim, de ladinho, também não dá tanta importância. Mas dá pra gente apertar mais, botar mais terra e lá colocar de novo esse tuturamento na melhor forma pra poder ela ficar mais firme. Né? Ó. Assim. Ó. Então, e amarra-se com uma cordinha. Eu não peguei agora, mas é bem facinha. Aqui ela já ficou, mas você aperta aqui com umas cordinhas e fica mais alinhadinho, certo? Bom, aqui ficou um pouquinho de fora, vou botar mais. Ah, então, continuando. Se você quiser uma cerca-viva e quer o que que farta, é só podar um pouquinho nas bordas, né? E em cima. Aí, quanto mais podar em cima e na lateral, ela vai ficar mais gorda. E se você quiser essa forma de bolinha, é só pelar o caule toda vez que a brotação surgir aqui e vai moldando o redondinho. E se não tem a forma, você vai colocando um arame. com a Lúcia Borges. É a Lúcia Borges. Procura aí no YouTube que ela mostra um tipo de poda com arame. Ela botou um arame nos buchinhos. Então, dá a forma bolinha assim, dá a forma bolinha assim pra você conseguir ir no formato que você quiser, ok? Bem, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, comente com seus amigos e não se esqueça de deixar sua dúvida aqui embaixo, ok? Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!